Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o terceiro ano, aula 1, Espaço Amazônico, Introdução e Características. Perfeito. No Espaço Amazônico, você tem que reconhecer pelo menos três características principais. A primeira, a sua regionalização, como ele está dividido regionalmente. A segunda parte é o choque de interesses presentes dentro da região amazônica, perfeito, com diferentes agentes que atuam de maneira conflitante, tá bom? Por fim, você tem que saber os marcos históricos do processo de formação do território amazônico. Vamos lá, anota aí que a primeira coisa que você tem que saber é exatamente algumas diferenças, deixar bem claro de que Amazônia você está falando. Ora, nós temos pelo menos aí três tipos de Amazônia que são consideradas em várias ocasiões, em várias situações. A primeira é a floresta amazônica, como um bioma, um bioma amazônico, a floresta equatorial ou também floresta tropical, perfeito? Essa floresta amazônica, esse bioma, ele pega exatamente, olha só, países aqui como o Brasil, né, a Goiânia Francesa, ultrapassa as fronteiras do Brasil, ó, pegando Peru, Venezuela, vários países aqui da América Latina, perfeito? Então, essa é a floresta amazônica. Já a Amazônia Legal é uma outra delimitação regional, um outro recorte, é diferente. A Amazônia Legal, ela se refere à área brasileira, perfeito? Administrada pela Sudam, um órgão que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Foi um órgão criado, né, aí na década de 60, para promover políticas territoriais para a Amazônia. Até hoje ele é vigente, né, tem sede aí em Belém do Pará, perfeito? Essa é a divisão da Sudam, a Amazônia Legal. Muitas pessoas confundem com a região norte, mas não tem o mesmo recorte espacial. A região norte, olha só como você observa aqui, não pega o estado do Mato Grosso, perfeito? É, e também não pega o Maranhão, né, a Amazônia Legal já utiliza aqui, ó, uma parte do Maranhão para o seu recorte territorial administrativo, perfeito? E por fim você tem também a Amazônia Internacional, também chamada de Pan-Amazônia. Esta é a região que abriga, olha só, os países, os limites territoriais dos países que possuem floresta amazônica, olha só, vai pegando todo o país, a Bolívia, o Peru, Colômbia, né? É, o Equador ali no extremo também tem floresta amazônica. Então essa é a Pan-Amazônia, já é uma visão da Pan toda da Amazônia, incluindo os países, perfeito? É, que possui floresta amazônica. Muito bem, olha só o quanto, né, esse bioma, essa floresta amazônica, ela está expandida pelos territórios aí da América Latina. O Brasil, ele tem, turma, quase a metade de todo o Brasil é a Amazônia, claro, 49% do Brasil, turma, é a Amazônia, floresta amazônica. E 60% da Amazônia como um todo está no Brasil. A maior parte da floresta amazônica se encontra no nosso país, olha só, tem uma administração estratégica sobre os recursos da floresta, não tenha dúvida. Agora, países como a Guiana, por exemplo, a Guiana praticamente, olha só, toda a Guiana é a Amazônia, né? Não significa dizer que não existe cidades lá, claro que tem, mas assim, o bioma amazônico, ele está presente, né, turma, como você observa, 98% do território da Guiana. Só que apenas 3% da Amazônia está lá, né, a Guiana, afinal de contas, é um país com dimensões pequenas aí, menor do que o nosso estado do Pará, perfeito? E aí você consegue fazer esse comparativo, cuidado que isso pode vir com uma questão para você, perfeito? Os tipos de Amazônia e a sua distribuição espacial. Muito bem, professor, e agora vamos entender essa Amazônia e suas características, claro. Olha só o que eu estou falando para você. É a maior floresta tropical, também chamada de equatorial, porque está aí na linha do Equador, do mundo, turma, a maior biodiversidade do mundo está aqui na Amazônia. A presença da maior bacia hidrográfica do mundo, né, a bacia em Amazonas, e você vê 20% da água doce do planeta. Olha só a quantidade de riquezas presentes na floresta da Amazônia. Claro, percebam que há uma grande biodiversidade, pelo menos são 22 tipos de florestas diferentes dentro da Amazônia. Como assim, professor? Tem a floresta de terra firme, tem a floresta de igapó, né, a floresta de várzea, tem os campos da Amazônia, uma série de variedades, turma. E tem a floresta densa, né, na Amazônia, que é se você observa aqui. A imagem, tá bom? Aquela floresta mais característica. Além também de espécies mais variadas possíveis na fala, na flora, né, que dá à Amazônia um caráter da maior biodiversidade do mundo. Por aqui, por essas cores, você consegue já identificar isso aí, perfeito? Essa grande biodiversidade. Agora, quero que você entenda que isso tudo não está plenamente conservado, né, como era no início, como era na origem, a mata original. Não, não, isso tudo já está, grande parte, né, uma parte considerável, está modificada. Então, olha só esse outro mapa aqui, na sequência, preste bem atenção. Opa, o que é isso, professor, que apareceu em amarelo? Isso é amarelo, são as áreas já exploradas da Amazônia. São as áreas com cidades, olha só, com rodovias, com a expansão do agronegócio, da soja, hidrelétricas, um conjunto de equipamentos sociais, humanos, capitalistas, que estão presentes na floresta, né, que exploram recursos naturais, que modificaram bastante a paisagem natural, perfeito? Olha só o comparativo dessa biodiversidade com essa, né, você vê a mata verde, mesmo nativa, no bioma, principalmente aqui nessas porções, olha só, na porção ocidental da Amazônia, tem cidades aqui em Belém, né, em Marabá, mais cidades aqui na porção ocidental, nordeste do estado, do Pará, tá bom? E também o sul da Amazônia, ali no Mato Grosso, se encontra explorado já, devastado, digamos assim, com uma paisagem completamente modificada do que é aquela Amazônia tradicional, que a gente conhece, tá bom? Ainda assim, você tem que saber que 84% da vegetação nativa original está presente na Amazônia, com certeza está preservado, 84%, muita coisa, turma, não tenha dúvida. E essa preservação se deve em função, turma, das áreas de proteção ambiental, tá? Unidades de conservação foram criadas para uso sustentável e para proteção integral, e você vai vendo esse mapa aqui, olha só, isso para isso, perceba aí, olha. Pessoal, o que é isso que está aparecendo aí? Na verdade, turma, olha só, como você choca um mapa com outro, você observa o seguinte, que as áreas verdes, que é a vegetação nativa, ela está preservada, sobretudo, em áreas aqui que você observa, que são as florestas nacionais, as terras indígenas, certo? Unidade de conservação, de proteção integral, que é o que você não pode utilizar, aquela floresta intocável, digamos assim, protegida para o uso futuro. E a floresta de uso sustentável, que é permitido o manejo de forma sustentável aí dentro. Bom, então, você observa que grandes áreas indígenas, terras, florestas nacionais, elas preservam, isso já foi comprovado, são as áreas que mais preservam a floresta original. Mas ainda assim você observa desmatamento ilegal dentro de unidades de conservação, isso acontece dentro de áreas indígenas, por madeireiros, por grandes fazendeiros, destrói para a criação de gado na Amazônia, certo? Um conjunto de atividades econômicas que acabam, de maneira ilegal, devastando anualmente parte dessa grande floresta, que você observa aqui que o bioma da Amazônia, perfeito? Ele ocupa aqui ainda 63% desse bioma aí, perfeito? São áreas protegidas, áreas que são sobre administração do ICMBio, né? Estudo Chico Mendes, governo federal. Chove bola, professor, entendi. E agora o que o senhor vai falar com a gente sobre essa Amazônia? Que dentro dessa área verde, dentro dessa área desmatada, existe um conjunto de visões, tá certo? Existe um conjunto de agentes, pessoas, que de certa maneira conflitam interesses. A Amazônia é uma área de grande conflito de interesses, não tem, é, não. E há uma grande diversidade de povos, como você observa por aqui, ó. Bom, o que vai acontecer, professor, nessa diferente visão? Vai ter os povos, por exemplo, que observam a floresta como recurso para a vida, né? Para você sobreviver. Fruta para o consumo próprio, né? Para a venda, de maneira que a floresta é o seu sustento. Mas existem grupos que a floresta precisa ser o quê, turma? Derrubada, o sustento, o subsolo, a mineração, né? Você tem que derrubar a floresta e buscar recursos lá do subsolo dessa floresta. Uma coisa contrasta com a outra, né? Há uma grande aí, pensa comigo, contradição. Ou você tem outro dentro de uma determinada área. Ou você tem o açaí, por exemplo, ou você tem a mineração. Olha só, existe um conflito entre a geração de energia hidrelétrica e o pescado, né? E a prática da pesca, com certeza. Uma hidrelétrica dessa aqui, quando você barra o rio, você impede a produção de várias espécies, impactando o pescado, daquele pescador ali que vive. O rio, para ele, é o sustento, né? O rio, para ele, é o sustento, né? O rio, para ele, é o sustento, né? Aí passa a ser, o rio passa a ser apropriado por grandes empresas, né? Que querem buscar o capitalismo, o acúmulo de dinheiro, perfeito? Com a geração de energia. Aí, do outro lado, você vê, ó, barragem de rio para a construção de o que ele toma? Alteração para a construção de projetos portuários, quando você vê, ó, embarcarena, etc. E, em choque com o rio, enquanto rua, né? Enquanto espaço de circulação das populações aí. Quando você faz o grande porto, você vai impactar nessa circulação de rabeta, né? Pequenas embarcações. E, ao deixar de circular ali por aquela região, tá certo? Resumindo, você vai ver que a Amazônia, ela tem diferentes sujeitos. E esses sujeitos, muitas vezes, eles têm interesses conflitantes entre si. Isso vai ser muito importante nas próximas aulas, olha só. Existe o interesse do Estado, né? O governo brasileiro, ele vai sempre olhar para a Amazônia como a Amazônia de um desenvolvimento, né? Essa ideia do desenvolvimento é muito forte. Que é preciso gerar energia na Amazônia, desenvolvimento, né? Barrar rios para gerar energia. É preciso trazer o capital internacional para a Amazônia. Mineração, ferro, né? Mineração de alumínio, etc. Essa visão, construção de rodovias, tem que integrar a Amazônia ao Brasil. Isso tudo é ideologia do Estado, não é? Ferrovias. O Estado brasileiro, ele pensa dessa maneira para a região, né? A gente vai ver que, muitas vezes, a forma como ele pensa não é para desenvolver a região em si, mas sim outras partes do Brasil e o bolso de alguns empresários, né? Por aí, pelo mundo, e não seriamente a população que vive na Amazônia, perfeito? Olha só, você vai ter a visão das mineradoras, como eu já falei para você, o que interessa para ela é o subsolo, certo? Não é a floresta em pé, é o subsolo, embaixo da floresta. Você tem também os pecuaristas, o que interessa para ele é o pasto, né? Delastar a biodiversidade e jogar gado ali para ele crescer e vender cabeças de gado. Afinal, o português do Pará, por exemplo, é um dos maiores exportadores de carne bovina do Brasil. Tem os madeireiros também. Existe, lógico, existem os madeireiros legais, né? Tem madeira certificada e muitos são ilegais também da floresta. Para eles, a floresta é fonte de quê? A madeira, fonte de recursos, é só madeira. A floresta, a biodiversidade, para fins medicinais, isso aí para ele não interessa. O que interessa é a madeira, corta a árvore e vende a madeira para novelarias, etc. E a visão amazônda, né? Que é uma visão, por exemplo, daqueles moradores da região, que é mais difusa. Não dá para a gente ter uma visão única. Tem os ísteres, os ribeirinhos, tem os quilombolas, perfeito, que vivem na floresta. Tem os imigrantes, os sem terra, dentro da Amazônia, que vivem, querem a floresta para viver dela, tá certo? Dos seus recursos. Mas querem viver da floresta, né? Da água da floresta, das frutas da floresta. Perfeito. Viver naquele ecossistema de uma maneira mais equilibrada, integral, harmônica, digamos assim. A floresta impera a vida dele. O rio é a vida. Ah, existe também aquela visão preservacionista ao extremo das homens. É dizer assim, não vai cortar nenhuma árvore. É um crime isso. Às vezes é uma visão, muitas das vezes, o que, turma, radical das ONGs, que são as organizações não governamentais, tá certo? Que você vai ver também presentes, principalmente as internacionais dentro da Amazônia. Tudo isso, imagina, dentro de um grande território, turma, que é 50% do Brasil. Isso vai ter grandes conflitos. Nós vamos observar claramente quando, por exemplo, ele só um grande líder sindicalista Chico Mendes foi assassinado, foi morto aí, justamente por lutar pela floresta em pé, pela conservação de recursos naturais, gerando qualidade de vida para a população local, a floresta em pé sustentando os povos locais. Olha só o que ele dizia. Ah, os seringueiros, os índios, os diberinos, há mais de 100 anos ocultam com a floresta. Nunca ameaçaram. Quem ameaça são os projetos agropecuários, os grandes madeireiros e as hidrelétricas, com suas inundações criminosas. Essa é uma frase que serve o Chico Mendes, perfeito? E, na verdade, ele traz para a gente aqui a necessidade de integrar as visões, o que a gente chama de ordenamento territorial. Não é sério que é um ordenamento do território. Como assim, professor? Integrar a visão ecológica de preservar, ao mesmo tempo, tem também que integrar a justiça social. Essa preservação vai ter que gerar emprego para a população local, sustento para essa população local. Tem que ser uma visão integral. Não só preservar o extremo, também não só explorar o extremo. Tem que ter um equilíbrio com os povos da floresta, há centenas de anos, já vêm fazendo. Perfeito, turma? Então, resumindo, a história da Amazônia, que nós vamos ver lá na próxima aula, pode ser dividida num período que vai até 1950, num período que é de 1950 aos dias atuais. Perfeito? Segundo, o Moçalves, que é o carro Walter Porto Moçalves, professor de geografia muito famoso, estudou a Amazônia e ele vai definir esses dois períodos. Vai dizer o seguinte, que até 1950 a Amazônia era baseada num padrão espacial, que era em torno do rio, e da vida, da circulação. Da várzea, a várzea são aquelas áreas que são inundadas, perfeito? Periodicamente, tá bom? E a floresta, em pé. Era isso que organizava o espaço regional amazônico, né? Dava a condição de vida para esses parques. Pode ir em 1950, isso muda, vai se sobrepor um novo padrão, né? De novos agentes, que eles não irão dialogar nem com o rio, nem com a floresta, nem com a várzea. E sim, com o padrão estrada, sai ao rio, entra a estrada no meio da floresta, circulação. Sai à várzea, entra a terra firme, que é o espaço principal desses agentes. E sai à floresta, entra o subsolo, principalmente em busca da mineração. Imagina, quando você tem um padrão, se chocando com o outro. É o que nós temos hoje. E eles convivem contraditoriamente, em conflitos, uma série de situações que nós iremos estudar na próxima aula. Certo? Não esqueça de fazer os exercícios no cigarro, porque na próxima aula falaremos sobre a produção do espaço regional amazônico até 1950. Parte 1. Grande abraço e até a próxima.